Convidamos para receber a homenagem, Zulmira Guimarães Bertucci, como diretora-geral da Associação Ecológica Portal do Sol. A Associação Ecológica Portal do Sol foi fundada em novembro de 2009 por um grupo de pessoas independentes com interesses e objetivos comuns. Tem o propósito de promover na prática uma educação ambiental e tornar-se um polo de referência em técnicas sustentáveis, visando uma sociedade mais consciente e responsável, estimulando as pessoas a viverem com conforto e abundância, respeitando ciclos na natureza. O projeto Portal do Sol tem como objetivo ensinar que a união de vontades firmes e direcionadas tem um grande poder de materialização. Com muita fé, entusiasmo e força de vontade, está sendo construída uma ecovila a partir do sonho comum de viver com qualidade de vida. Eu queria agradecer, do fundo do meu coração, todo o reconhecimento e nós temos muito orgulho de você fazer parte da nossa associação. Então, querendo te entregar o certificado, aí estão as duas coisas, como proprietário também de uma unidade residencial e como sócio associado honorário, que nos dá muito orgulho. Eu queria agradecer em especial a Rogélia Comim, que foi quem apresentou o projeto Portal do Sol para o deputado. Se a gente quiser chamar a Rogélia Comim, que foi quem apresentou o projeto Portal do Sol para o deputado. Também quero mudar, quero melhorar e ter mais qualidade de vida. Obrigado. Bom, eu já falei um pouco, então eu só quero agradecer mais uma vez o reconhecimento pelo nosso trabalho, agradecer a agradecer a sua participação na nossa família do Portal do Sol e agradecer a cada associado do Portal do Sol que está aqui presente e, assim, prestigiando o evento, prestigiando o portal. Muito obrigada. 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 Obrigada.